Olá pessoal, meu nome é Ranieri Queiroz e você está no canal Alternate. Galera, hoje eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como é que se faz uma integração do Linux dentro da plataforma Windows. Isso já não é novidade, muita gente sabe como se faz isso. Quem trabalha com Linux sabe muito bem como criar uma máquina virtual para que você rode o seu Linux. Mas porém, hoje eu vou te mostrar uma ferramenta disponibilizada pela Microsoft, que é o WSL, que significa Windows Subsystem for Linux. Então ele cria dentro da plataforma Windows como se fosse uma máquina virtualizada, padrão nativa do Windows. E você pode chamar o seu Linux via linha de comando, que torna muito mais fácil você fazer isso. Antigamente, você poderia fazer isso de duas formas. Ou você poderia criar um dual boot no seu Windows, que era você instalar uma distro do Linux no seu PC e também uma versão do Windows. E aí lá você criaria um menu e quando você ligava o seu PC, tinha a opção de você escolher qual era o sistema operacional que você ia entrar. A segunda forma era você instalar um software de virtualização, ou virtual machine, ou máquina virtual, e aí sim você rodar o Linux ali dentro daquela máquina virtual que estava no Windows. Dentro da plataforma Windows, você instalava o software e aí sim você chamava o Linux ali dentro e virtualizava tudo. Então essa forma, pessoal, é uma ferramenta disponibilizada pela Microsoft, já não é nova essa ferramenta, o WSL, ela já existia há um tempo. Muita gente fazia uso dela, mas era desconhecida de grande parte da sociedade aí. E aí a Microsoft lançou agora o WSL 2, que é uma inovação do WSL 1, óbvio. Então esse WSL 2, ele tem três dispositivos aí inovadores dentro dessa questão. Eu vou colocar aí na tela para que vocês possam ver quais são esses três dispositivos que foram implementados aí no WSL 2. Então você pode ir por linha de comando, além de chamar o Linux, tá? Você pode também trabalhar com plataforma gráfica dentro também do Windows, mas esse não é o intuito do vídeo. Hoje eu só vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer essa intuitiva aí, essa instalação do Linux dentro aí do Windows, utilizando aí o WSL 2. Se você não sabe, o WSL significa Windows Subsystem for Linux, pessoal. Ah, esse é o significado aí da sigla. Então vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar, eu vou colocar aí na tela, a minha tela, e aí a gente vai fazer essa instalação. E eu vou mostrar também algumas funções aí dentro dessa nova, dessa plataforma, que é o WSL 2, né? Que chama aí por linha de comando o nosso Linux dentro do Windows. Vamos lá, eu vou passar aqui para a nossa telinha, vamos lá, vou jogar essa telinha minha para arriba, e aí a nossa tela principal do desktop, beleza? Pessoal, e é bom dizer também que esse WSL vai rodar tanto no Windows 10 quanto no Windows 11, porém em uma build específica ou acima. Para você saber qual é a sua build aí, qual é a versão do seu Windows, você dá uma tecla Windows mais R e digita aí o Inver, tá? Aqui eu vou digitar aqui e para mim vai aparecer essa tela aqui, para você vai aparecer uma tela parecida. E aqui você já pode ver aqui qual é a build, tá? Do seu Windows. Aqui você pode ver que a minha build do Windows 11, o Windows 11 na verdade, o WSL vai funcionar normalmente. Mas se for no Windows 10, você tem que saber aí que a build específica tem que ser essa aqui, ó. Que inclusive está aqui no próprio, no próprio layout aqui da Microsoft, tá? Que é a build 19.041, está bem aqui especificada, tá pessoal? Então essa aqui vai ser a sua build, que aí é propícia, se você estiver no Windows 10, tá? E você pode aí estar fazendo aí a instalação do WSL. Bacana? E galera, lembrando aqui também, se você vier aqui, ó, tá? Na Microsoft Store, você pode baixar aqui algumas distros, como por exemplo, o Ubuntu ou no Windows. E tem várias outras aqui também, ó. Você pode fazer a instalação, pessoal. Você pode fazer a instalação. Porém, tem o WSL. Tanto versão 1 quanto a versão 2 não vai funcionar de acordo. Eu vou baixar para vocês aqui, tá? Uma versão aqui. Vou baixar essa aqui, ó. Para que vocês possam ver o que eu estou dizendo. Ela, apesar de instalar no Windows, ela não funciona de acordo, tá? Porque justamente ela precisa do WSL para ela rodar de acordo. Eu vou baixar aqui e vou abrir, né? Para que você veja o erro que vai aparecer em cima para a gente ali. Enquanto baixa aqui, eu vou dar um pause aqui. Prontinho, pessoal. Já foi baixado aqui. Então eu vou abri-lo aqui, ó. Quando eu clico em abrir, pessoal, observe o que aparece para mim aqui em cima, ó. The Windows Subsist for Limit Sofitional Component is not enabled. Please enable it to try again. Então aqui está falando, né? Que não foi observado aí a instalação do WSL. Então está pedindo que a gente instale, né? E tente novamente. Então você pode perceber aqui que não funciona. Apesar de instalar, né? O nosso aqui, o Ubuntu. Mas não funcionou. Então, pessoal, aproveitando que a gente está aqui, aqui eu indico, né? Muitos dos programadores indicam, não só eu, indico que você instale aí o terminal. Porque o CMD, ele é muito limitado, ele é muito antigo, ele é muito desfavorável, principalmente para quem faz programação. Então aqui eu indico que você instale aqui o terminal for Windows, que é esse aqui, ó. O Windows Terminal. Então ele é bem melhor que o CMD aí. Então aqui eu já instalei, eu não vou instalar ele aqui porque ele já está instalado. Então aqui ele é muito interessante e ele é muito rápido e é bem melhor que o seu tradicional CMD aí, ok? Esse aqui não é tão limitado como o CMD tradicional. E agora, pessoal, para a gente instalar ou habilitar o WSL2, o que a gente vai fazer? Nós vamos aqui procurar por PowerShell. Só pelo PowerShell, tá, pessoal, que você vai conseguir instalar isso. Não vai pelo CMD, não vai funcionar. Então aqui somente pelo PowerShell. Então você vem aqui e executar como administrador. Vamos abrir aqui o PowerShell como administrador. Aqui já está o nosso PowerShell, tá? Aqui em cima. E aqui, pessoal, quando você estiver aqui já, tá? O que você vai digitar aqui vai ser o WSL, ifem, ifem, tá? O espaço, ifem, ifem, install. Esse comando aqui, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai instalar aqui alguns componentes, né? Que vão ser utilizados aqui no WSL. E também vai instalar uma matriz, uma distro básica do Linux dentro da plataforma. Isso aí a gente vai poder fazer algumas atualizações mais pra frente. Eu vou mostrar aqui algumas delas. E eu vou ensinar também como você pode aí fazer a desinstalação de algumas distros. Inclusive aqui dessa nativa que vai ser instalado aqui junto com o nosso, nossa plataforma de WSL. Então aqui a gente já pode dar um Enter. Então aqui você já pode perceber, pessoal, que o subsystem, tá? Ele já está sendo instalado para o Linux aqui, ó. Aqui a gente só pode aguardar, né? A gente pode aguardar e assistir aqui toda a instalação. Eu vou dar um pause no vídeo aqui pra que não se estenda muito. E outra coisa que é bom lembrar também, tá, pessoal? Caso vocês não sejam da área de Linux, é que você precisa aí de internet, tá? Tudo isso aqui está sendo feito baixando, né, os componentes via internet, via online. Então sem internet não vai ser como aqui você fazer essa instalação aqui, ok? Então esteja conectado aí na internet. E isso aqui dependendo da sua internet, dependendo da sua máquina, pessoal, pode demorar um pouco, tá? Pode demorar aí de 5 a 10 minutos. Então esteja preparado aí, tenha paciência e vai acompanhando na tela aí todo o processo. Continho pessoal, demorou aqui mais ou menos uns 5 minutos a 6 minutos. Você pode observar que aqui teve um erro aqui, ó. Foi encontrado um erro durante a instalação, mas a instalação pode continuar, componente, suporte, aplicativos, GUI, tá? E isso aqui já não é muito interessante, tá? Não interessa muito pra gente, pessoal. Porque isso aqui a gente pode instalar ele à parte. O aplicativo GUI aqui a gente pode instalar ele à parte, tá? Mas ele aqui no nosso processo ele não vai ser muito interessante, ele não tem problema. O que interessa pra gente aqui é o WSL Kernel, que foi instalado aqui em cima. Galera, pra que funcione realmente, dá um reinício, reiniciar aqui o Windows. E aqui também ele me fala, ó, exito na operação requisitada. As operações só terão efeitos reais depois que o sistema for reiniciado. Então é o que eu vou fazer aqui, eu vou reiniciar o sistema, tá bom? Então aqui, pessoal, nós já reiniciamos a nossa máquina aqui. E aqui embaixo, pessoal, você pode observar que tem o Ubuntu, mas não tem o WSL. Mas tanto faz você inicializar aqui o sistema via Ubuntu ou WSL, tá? Você pode vir aqui e pode digitar aqui WSL. Já tá aqui, ó, o WSL. Ou então, clicar aqui e clicar no Ubuntu. Qualquer dos modos vai servir, tá? Dá pra gente abrir. Eu vou aqui, como a gente instalou o WSL, então eu vou clicar no WSL aqui e vou vir aqui e iniciar. Pode ver que ele já abriu aqui. Prontinho. A primeira vez que você abrir, pessoal, vai aparecer aquela tela ali do Linux, né? Com algumas informações referentes ao sistema e da instalação. Você clicando aqui, pessoal, no Ubuntu, você pode perceber que, obviamente, na plataforma vai aparecer ali, já apareceu ali que eu estou dentro da minha plataforma, certo? Mas na primeira vez que você abrir aí, vai pedir pra você digitar o nome, né? Como todo Linux vai digitar o nome a primeira vez, né? Vai aparecer pra você digitar o nome e também uma senha aí pro seu sistema de gerenciamento, né? Aí do Linux. Então você faça isso e aí sim você começa no sistema. Lembrando aí também, se você vier aqui, certo, no seu Explorer, você pode observar isso. É bom lembrar que somente no Windows 11, tá, pessoal? No Windows 10, você tem que vir aqui e tem que digitar aí uma linha de comando, tá? Aqui no Windows 11, você pode observar que foi criado uma nova unidade aqui, que é o Linux, tá? Então você clicando aqui, ele vai te mostrar aí o root, né? Do seu Ubuntu que a gente havia instalado. Você já pode observar que ele tá aqui, você clicando duas vezes, você pode ver aqui o seu host, tá? Então, o WSL, ele faz isso, né? Ele cria aqui essa facilidade pra você aqui de ter o Linux aqui no seu Explorer, bacana? Aí no seu Windows 10, pessoal, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que digitar aqui o seguinte comando, WSL, barra, 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 invertida, né? Barra, barra, WSL e o cifrão. Vou colocar o cifrão aqui. O meu teclado é espanhol e aí fica difícil que eu achar as teclas de modo convencional aqui com o layout brasileiro. Então, você fazendo dessa forma aqui, aí já vai aparecer pra você aqui em rede, né? O WSL e o Ubuntu, né? O Ubuntu tá aqui, ó. Tá? Então, no Windows 10, você tem que fazer isso. Aí, caso você queira, é só você clicar aqui, ó, e arrastar e colocar aqui onde você quer. Isso no Windows 10, tá, pessoal? Como eu falei, no Windows 11 aqui, ele já tá aqui, ó. É só você clicar e ele já aparece aqui. É, outra coisa, pessoal, é o seguinte, esse WSL, ele é gerenciável, tá? Então, você pode pedir pra que ele te mostre quais são as distros disponíveis oficialmente aqui dentro da plataforma. É, você pode instalar, você pode desinstalar as distros já instaladas dentro da sua plataforma. Então, eu vou te mostrar algumas dessas funções aqui agora. A gente pode vir aqui, certo? Aliás, você pode vir aqui no PowerShell, tá, pessoal? Aqui a gente tá no Ubuntu. Então, pra isso, pessoal, nós vamos vir aqui e nós instalamos lá, né, o Windows Terminal. Vamos abri-lo aqui. Prontinho. Esse Windows Terminal aqui, eu gosto de trabalhar com ele, tá, pessoal? Por isso que eu indico ele pra você. Aqui a gente vai digitar o seguinte, pessoal. WSL, espaço, hífen, hífen, list, espaço, dois pontos, online. Dessa forma aqui, ó. E aqui ele vai listar pra gente aqui todas as distros que já foram oficiais e que estão disponíveis pra esse WSL. Então, aqui a gente tem o Ubuntu, tem o Dev, tem o Kali Linux, tem o Open Source. Então, tem tudo isso aqui, ó. Tá, então você pode, se você quiser instalar, você pode instalar todos esses aqui. E uma coisa bem legal também, pessoal, que você pode fazer é o seguinte. Então, gente, você vindo aqui, tá, no terminal, então você abrindo o terminal aqui, ó, você pode abrir aqui outras abas, tá, com as plataformas diferentes. Eu posso abrir o Ubuntu, posso abrir o PowerShell, posso abrir o Ubuntu que a gente instalou lá no Store, né, no Market lá do Microsoft. Eu posso instalar aqui o comando, o CMD normal, né, e posso abrir também o Shell do Azure, né. Então, aqui eu vou abrir primeiro aqui, eu vou abrir o Ubuntu, aqui, dessa forma aqui, certo. Depois, tá aqui, vou deixar ela aberta aqui e agora eu vou abrir aqui o meu PowerShell, tá, dessa forma aqui. O nosso Ubuntu que a gente acabou de instalar lá, certo, tá, dessa forma aqui, ó. Aqui já entrou direto, mas aí vai aparecer pra você colocar, né, o seu nome, colocar a sua senha, normal, como se você estivesse entrando aí no seu, aí no seu Linux. Então, isso aqui é muito bacana, nós temos três aqui, ó, temos três aqui níveis abertos aqui pra você trabalhar. Você pode trabalhar no aplicativo, você pode trabalhar aqui no PowerShell e pode trabalhar também aqui na linha de comando do Linux, tá. Então, isso aqui é muito bacana pra você trabalhar aí, se tem uma mão na roda. Então, pra fazer a instalação, pessoal, nós vamos ir aqui no PowerShell, tá, nós vamos digitar novamente aí o WSL espaço hífen L hífen traço O, tá. E aí ele vai mostrar novamente aí todas as distros oficiais disponíveis aí pra gente baixar, tá. E aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dar o hífen hífen install espaço traço B, né, e aí a gente vai colocar aí a nossa instalação, né. A gente pode observar que a gente tem o Ubuntu, tem o Debian, tem o Kali Linux, tem o Open Source, tem o SLS, enfim, a gente tem todas essas aí. Eu vou instalar aqui o Kali Linux, tá, Kali Linux. A gente tem que colocar aqui não o nome amigável, tá, pessoal, não o nome aí comercial, mas sim o nome ali que tá no servidor, certo. Então tá ali install traço D e adiço. Então aqui, pessoal, deu um erro aqui porque eu havia colocado ali um i onde não deveria, tá. Então aqui a gente vai colocar aqui o WSL traço traço install traço D e o nome aqui da disto, tá. Então aqui a gente vai dar um Enter e aí ele já tá baixando e instalando, ok. O Kali Linux. Então aqui já apareceu aqui, né, a instalação e aí sim ele já apareceu ali pra gente fazer ali a nossa entrada com o nosso username e também com o nosso password, como qualquer outro Linux, tá. Então aqui eu já posso fechar e aqui eu posso fazer isso com todos esses aqui, pessoal, ó, todos esses aqui eu posso fazer a instalação. E agora eu vou ensinar vocês como vocês podem aí estar, como eu falei que ela é gerenciável, né, o WSL é gerenciável. Agora eu vou ensinar vocês a como está fazendo aí a retirada, né, do Linux aí dentro do nosso sistema, ok. E aqui, pessoal, né, outra função que era interessante eu falar pra vocês também é que se você der aqui o WSL, então fica dessa forma aqui, ó, WSL, WSL, traço traço list, traço traço verboso, tá. Você dá um Enter aqui e aqui vai ser mostrado pra você qual é a versão que você está fazendo uso, certo. Aqui eu estou fazendo uso do Ubuntu, tá, mas você também pode escolher aqui qual é a versão que você quer usar, ok. E pra isso a gente faz o seguinte, nós vamos colocar aqui esse aqui, ó, WSL, espaço, traço traço, set, traço default e aí a gente coloca aí o que a gente quer. Aqui no caso eu já havia colocado aqui, tá, antes eu tinha pausado o vídeo aqui e tinha colocado um Ubuntu, certo. Agora eu quero colocar aqui o Kali Linux, tá, ele aí vai ser o nosso default, tá, então ali eu vou colocar o Kali Linux, não vai aparecer nem nada ali embaixo, tá, mas se você der um verboso aqui novamente, um list verboso, você pode observar que passou ali pra ser o Linux, o Kali Linux, né, o nosso principal aqui, o nosso servidor principal, beleza. Então é dessa forma aqui que você faz aí essa transferência de serviço. E aqui também, pessoal, é bom a gente falar também que você pode aqui saber qual é a versão, né, se está atualizado aí o seu WSL, tá. E agora, pessoal, eu vou ensinar vocês aqui como vocês podem remover uma disto, tá, do sistema do Windows aqui, certo. Como é que a gente pode fazer isso, pra fazer isso, pra facilitar, eu vou colocar aqui, né, pra listar aqui pra gente o que está instalado, certo. Aqui a gente pode ver aqui o Kali Linux, né, tá como padrão, Ubuntu 20.4, né, e Ubuntu tradicional. Eu vou desinstalar esse Ubuntu aqui, ó, tá. Então, qual é a linha de comando que você vai utilizar, o comando que você vai utilizar. Você vai utilizar aqui o traço traço, um register. E aí você coloca ali o que você quer desinstalar, que é o Ubuntu. Dessa forma aqui, certo? Um register. Aqui eu esqueci de colocar o WSL, WSL, register, Ubuntu. E aí ele já está desinstalando aqui o nosso disco, tá. Vou pausar aqui, porque pode demorar um pouquinho. Então, aqui a gente já pode perceber, pessoal, se a gente der novamente um listo verboso aqui, ó, Então, você pode perceber que o Ubuntu já foi deletado aqui do nosso sistema, beleza? Então, é assim que a gente faz o uso aí. Existem, obviamente, diversos comandos aqui que a gente pode dar aqui, pessoal. Como rodar agora o WSL 2, né, com a versão 2, você pode rodar aí totalmente integrado, né, versões gráficas aí de aplicativos pro Linux, né. Antigamente, você tinha que reiniciar, entrar, né, no Alboot, e ou então rodar uma máquina virtual e rodar o Linux pra você instalar aí um software Linux, né. Mas agora não. Com isso aqui, isso já resolve a situação, né. Isso que é muito utilizado pra pessoa que faz programação, né, e que utiliza aí servidores Linux pra fazer esse tipo de serviço único aqui, né. Então, agora, isso aqui é uma mão na roda. Isso aqui veio pra salvar a vida desses camaradas de TI, beleza? Então, é isso, pessoal. Deixa eu voltar com a nossa tela grande. O vídeo de hoje foi esse. Olha o cabelão do cara. O vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado você aí. Se eu ajudei você em alguma questão aí, com mais essa informação, eu peço que você deixe o like aí no vídeo pra ajudar o canal, tá. E se você ficou com alguma dúvida em relação ao vídeo, né, de hoje, deixa aí nos comentários que a gente vai estar tentando ajudar você da melhor forma possível, beleza? E também, marque o sino aí, siga o canal aí pra que você seja avisado dos próximos vídeos que virão, tá, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.